Vamos ouvir Rafael Marques que está num reduto rubro negro, um pessoal que se organizou ali no bar do Imbuí. O pessoal está assistindo a gente aí. Um beijo para vocês, família, que tenhamos um jogo de muita paz e a decisão é lá dentro de campo. Fora, é só respeito. Rafa, é contigo. Pois é, Murilo, você já deu sua aposta, já passou aí a sua aposta, né? Tenho certeza que o pessoal daqui vai ter uma opinião completamente diferente. Você já viu que o reduto por aqui é rubro negro, o pessoal, claro, está se preparando. O jogo só logo mais nove e meia da noite, mas claro, tem aquele skate aqui. Eu vou aproveitar para falar com essa turma que está por aqui. Licença. Boa noite, meu irmão. Como é o seu nome? Boa noite, Daniel. Daniel. Murilo lá no estúdio aí, ele é torcedor do Bahia, ele falou que vai ser 3x0 para o Bahia. Eu tenho certeza que o seu placar vai ser bem diferente, né? 1x0 só, final do jogo para matar os torcedores do Bahia de raiva. Só para matar de raiva. É, é. Cadê? Manda um abraço também para o Ramon, que é meu amigo Ramon. Diga a ele que o Bahia dele hoje vai tomar uma cacetadazinha aqui, né? Tá, rapaz. O pessoal está até filmando você aqui do lado aqui, ó. Olha, deixa eu falar com você que está fazendo o que não? Então pronto, vamos falar com o pessoal aqui do lado aqui. Olha, Murilo, Murilo falou lá que Murilo é torcedor do Bahia, ele falou assim, rapaz, vai ser 3x0 hoje. Você concorda com 3x0 para o Bahia, você concorda ou não? Rapaz, o futebol é jogado, né? São 11 contra 11. Vamos ver dentro de campo, eu não estou falando nada. Eu estou calado, vamos para o jogo para ver. No final, vem quem é que vai sair vencedor. Mas espero que a vitória saia vencedor, claro, né? A aposta hoje vai ser quem? Mateuzinho ou Oswaldo? Oswaldo, caçador de sardinha. Pois é, Murilo, o pessoal está aqui nesse skate aqui para o jogo logo mais, né? Nove e meia da noite, a gente vai continuar por aqui porque muita gente está saindo do trabalho, está começando a se arrumar, né? Para poder acompanhar. Então a gente fica aqui nesse reduto rubro negro aqui no bairro do Imbuí aqui, claro, acompanhando essa movimentação e durante o jogo não vai ser diferente, viu, Murilão? É isso, Rafa. Gostei do pessoal dando a moral para a gente aí no telão, né? Transmissão aí da TV Ratul. Tenho certeza que todo mundo vai acompanhar a partir de nove e quinze o clássico dos clássicos. A Copa dos Clássicos é aqui, Copa do Nordeste, só na TV Ratul. Agora se o pessoal, se eles ganharem, prepara, viu, que amanhã vai ter gente parecendo Tatu Avastruz com a cabeça toda enterrada.